Estamos de volta ao Algo Mais e hoje no quadro Viver Melhor vamos falar sobre a participação da terceira idade no Enem. Não é isso Silvestre? Seja bem-vindo. Tudo bem, né? Tudo jóia. Na verdade o Enem para os idosos já aconteceu, só que aconteceu há pouco tempo e a gente está querendo comentar um pouco sobre isso, não é? Porque tem até uma euforia ainda. O Sisu está chegando aí e as pessoas ainda estão... Muita gente ainda estão se glorificando. Eu estou com 60, 70 anos e fiz Enem. E você, né? Isso é bem bacana. É autoestima, né? E no caso dos nossos idosos, eles estão voltando a estudar? Isso está realmente acontecendo de fato? Olha, veja só, né? Em 2014 foram 15 mil em todo o Brasil. Hoje nós tivemos mais de 50 mil fazendo. Em Alagoas, em 2014... É isso que eu já ia perguntar a você. Esse número é nacional. E em Alagoas? Nós tivemos quase 100 pessoas fazendo. Certo. E agora, é. E a proporção que a gente tem de porcentagem que foi a nacional foi e foi e triplicou. Então, eu acredito que em Alagoas nós tivemos um número de mais ou menos umas 250 pessoas fazendo. Acima de 60 anos. Entendi. Já é bastante significativo, né? E muito, e muito. Tem pessoas que estão fazendo o seguinte, de vez que estão indo para clube, de vez que estão indo dançar, estão preferindo entrar até em cursinhos. É, e está na faculdade. E está na faculdade, né? Está se desenvolvendo sendo, no ponto contágio social, né? Mais interessante, positivo. A autoestima lá em cima, né? Muito bom. Já estão pensando, já tem projetos de fazer até um cursinho só para terceira idade. Silvestre, mas me conta uma coisa, ó. Fiquei bem curiosa. Eles fazem o Enem, igual como qualquer idade, para entrar nas faculdades que estão lá à disposição. Não tem nada a ver com aqueles cursos da faculdade. Porque nós conversamos antes. Isso. Não tem nada a ver. E se é graduação, onde faz o Enem, quem quiser fazer o pré-faz, e quem quiser cortar o cabelo. E tem alguma... Raspar, sobrancelha, tudo. Raspar, sobrancelha, aquela festa, né? E tem algum benefício em relação à inscrição, em relação à cota? Existe alguma coisa assim? Ainda não, mas já estão pensando. No Congresso já está pensando. Cota para idoso também. Para entrar no vestibular. Mas por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, quem quiser, eu não sei se aqui em Alagoas, como é que vai fazer esse projeto. Mas eu acredito, eu já disse a você que já teve, muitos anos atrás, a UFAL, foi a primeira universidade do Brasil que fez. Eu acredito que tem mais ou menos uns 20 anos, imagina, é só, viu? É fazer assim, é universidade aberta para terceira idade. É a classificação que dá textual. Que essa é uma outra história. Essa é uma história. Essa é outra história. Que os idosos não fazem vestibular, era no tempo de vestibular ainda, eles faziam, escolhiam a disciplina, cursaram essa disciplina, junto com o pessoal da graduação e somavam a crédito quantas disciplinas quisessem. Para depois, se quisesse formar, ter essa graduação, faziam vestibular. Tem, Ana, tem em Sergipe, esse modelo de universidade, a UFIS faz, a Universidade Federal de lá, e a de Rio Grande do Sul. Aqui ainda não atentaram mais breve, breve, apesar de decidir a primeiro e primeiro estado, ainda não estamos ainda aí. Entendi. Mas a busca pelo ensino superior, ela está acontecendo, inclusive na terceira idade. Nós estamos pesquisando, Ana, como está muito fluente essa questão da EAD, qualquer um pode fazer, imagina que você não vai precisar ser da terceira idade e estar lá na sala de aula, pode fazer em casa. Nós não temos ainda esse número, mas eu conheço muita gente que está fazendo muitos cursos por EAD da terceira idade. Eu acho fantástico também a possibilidade de se fazer à distância. É claro que é, mas nada supera, sabe? Está lá, de verdade, na sala de aula, em contato com outras pessoas. Você tem cabelinho branco, todo mundo está olhando. Olha, é uma coisa, eu já assisti, eu sou professor na sala, já tive uns idosos na minha sala de aula. Se você ver o carinho que o pessoal da segunda idade tem com esses idosos, toma uma paternagem. Uma maternagem, toma uma paternagem, uma maternagem. É, eu acredito que eu vou ser uma dessas vovozinhas de cabelo bem branquinho. Graduação, só vale graduação. Ah, só vale graduação. Só vale graduação. É, eu estou até fazendo uma pós agora, tá? Incrível. Mas eu acredito que eu vou ser uma dessas, sim. Quer dizer que só vale graduação? Como assim? É mais gostoso. Esse silvestre. Olha, olha, pós-graduação eu conheço muita gente na terceira fazendo. Sim. Pós-graduação, faz. E muita gente está até fazendo fora do Brasil. Sim. No Paraguai, eu conheço uma faculdade que oferece esses cursos que tem a viagem nas férias. Aí já sabe, né? Mas eu gosto, eu adoro sala de aula, inclusive trabalho muito. Adoro público, né? Adoro gente. Isso. Então eu trabalho com treinamento de pessoas. E no programa de hoje a gente está dando um enfoque especial a essa questão da educação. No primeiro bloco a gente já conversou sobre a questão do aperfeiçoamento profissional. Com você agora veio essa questão do Enem, que tem tudo a ver de voltar para a sala de aula. Eu acredito que no próximo ano já tem um pré-vestibular específico para terceira idade. Ah, perfeito. E voltando aqui no próximo bloco, depois do intervalo, a gente vai continuar falando sobre a educação também. Apesar que já está terminando o período letivo, né? Mas sempre vale, né? Ah, a educação não termina nunca, claro. E até para comentar as novidades que aconteceram desse ano. Então Silvestre, aproveito para agradecer sua presença mais uma vez. Estou aqui. E vou chamar o intervalo, tá pessoal? Vou chamar o intervalo rapidinho. Fica aí ligado que como eu falei, a gente retorna no próximo bloco falando sobre educação. Até já. Tchau.